Mato Grosso Conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda pequena, por Deus confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois meses passarão logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuá Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei minha própria vida